Vamos embora! Vamos embora! Leva! 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 Vamos embora! Agora tem que matar! Agora tem que matar! Vamos embora! Vamos embora! Mártires filha da puta! Mártires filha da puta! Mártires filha da puta! Dá porrada nes filha da puta! Dá porrada! Dá porrada! Dá porrada! Dá porrada! Mártires filha da puta! Mártires filha da puta! Cado é isso a feixeira? Feixeira do caralho! Mártires filha da puta! Mártires filha da puta! Vão embora! Vão embora! Vão embora! Fre次 da filha da puta! Mártires filha da puta! Dá porrada, dá porrada a esse merda aí, filho da puta Dá porrada, porra Porra, dá uma vez, filho da puta Senta o porro, filho da puta Vai embora, vai embora Vai embora, seu merda Seu peixeiro Se manda, vai embora Vai embora, vai, se manda Se manda, se manda Se manda, se manda Se manda, se manda